Ela tá doidinha, é que que eu dou vida Tô com a minha quenilha, tá ela sem chovar Pesa uma questão, vê pra que ela vira Na minha neném, ela vai chovar Te bebe, te bebe, te bebe, te pode ir Porque vai que lá, porque na minha Te bebe, te bebe, te bebe, te pode ir E você vai que lá One, two, sie come Bam, bum, bum, tu bebe, bum, bum, bum Ba lá lá lá, na ba lá lá She pani, bam, bum, bum Tu bebe, bum, bum, bum Ba lá lá lá, na ba lá lá